Pessoal, vídeo rápido aqui pra mostrar pra vocês do canal Guia de Compras Mais uma comprinha, esse Smartwatch que eu vou gostando muito Ele é D20, é aquele que já é atualizado, que dá pra colocar papel de parede na Smartface Ele é bem simples, mas cumpre o que promete Coloquei essa telazinha aqui que eu baixei, bem simples Mas você pode estar colocando a foto aí de vocês aí, dos melhores momentos Na tela do teu Smartwatch Tem todas as funções básicas, dá pra ler mensagem, não dá pra responder Dá pra controlar a música pessoal, do seu celular Você bota pra tocar o seu celular Uma música no YouTube, no Amazon É, no Spotify E consegue controlar pelo celular Muito bacana Não dá pra ouvir nele, dá pra controlar, tá E o que eu não gostei dele Foi a bateria que comigo durou dois dias Alguma coisa eu posso estar fazendo errado Ou então eu fui premiado Eu comprei no site da Shopee Eu vou estar deixando o link do vendedor, quem se interessar em comprar Entregou no prazo Entendeu? Acho que entregou até antes do prazo Depois eu vou estar olhando a data E chegou o produto em perfeitas condições Só a bateria que eu não sei se é normal durar dois dias De repente é o meu uso, né, configurações Entendeu? Mas o valor dele é bem risório, bem barato Vou estar deixando o link na descrição aí Pessoal, eu vou lá, fica com Deus aí Quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva Dê aquele joinha aí que ajuda bastante Fico com Deus e até mais Tchau